É um cara tímido, amigo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Esse é o Junior Reis Se apresenta aí, Junior Reis Eu não sei Eu preciso acordar só por ele Não vai não E aí? O Hugo Nilce Meu pai Sou Nilce Junior Não, eu tô com fome, vai Começa esse vídeo Essa peste chegou Plena quinta-feira Pós faxina, tô de pijama aqui Morrendo de fome e fiquei rolando Cheguei e não tem cerveja, não recomendo Vou aqui, mas não Ele trouxe vinho pra mim Pode ir embora? Vou buscar a cerveja, tá louco Esse daqui é quase cria nosso Reis é nosso amigo desde quando ele era menor de idade Primeira viagem que ele fez Sozinho Quem criou ele foi a gente Pra falar a verdade Ele tinha 18 anos, foi a primeira vez que ele saiu de casa sozinho Pra ir na nossa casa O pai dele deixou Nós tivemos que pedir autorização pro pai dele Verdade, não é verdade? Verdade Conheço todas as casas, né? É verdade, é virtual Sua certidão de nascimento tem nosso nome lá É Só aguarda e compartilhar Conheço todas as casas, todos os lugares que vocês foram E quando a gente foi morar na minha mãe Ele foi lá visitar a gente, dormiu lá É Queira inconveniente Você tem que prezar a minha mãe Lógico Vamos comer Eu acho que vai ter que cortar a cancha Eu acho que vai ter que cortar a cancha A gente pediu uma pizzazinha de margarita É que eu tô muito cansado Você trabalhou hoje? Trabalhei até as 3 Mentira que 3 horas fluxo tá na tua casa? 3 horas, 2 horas Óbvio eu tô perdido Pai amor, eu corto você Dá pra eu respirar, mano Seu fuso horário tá complexo Vamos ver se ele sabe gravar? Vamos morar na hora pra ser junto do vídeo Quero pra ele gravar Quer gravar direito? Guarda direito, por favor Eu vou enquadrar vocês aqui Ó, postei um stories ali Falando que eu tava doando nele Apareceu um monte de menina falando que quer buscar ele A mulherada tá alvoroçada Rapaz, tô Gente, leva essa festa embora Não recomendo Óbvio, corta o vídeo Óbvio, eu acho que o Reis, na vida dele Ele levou mais pra um caminho do que da mãe dele Mas é mesmo Se eu não vim aqui não tomar uma fumada Amigo, a única coisa que eu gostaria de levar da sua mãe É o bolo de cenoura É o que? Nossa, tem que fazer umas fotos nessa Você tem que ter medo de entrar, meu Alguém está de casa, eu vou comer pra ele Dessa vez eu acho que eu não vou tomar um fumo não, espera Comprei pizza pra nós Se você se comportar Eu quero comer a caixa só Eu quero comer a pílula Que isso? Muito forte, cara Boa, você serve aí Ô amigo, serve pra mim, visita, pô Ah, visita Ah, pega um monte você tem Ah, você também, cara Pegar um monte você tança Você vai sentar aqui mesmo Você senta lá Também, eu vou sentar aqui Então eu vou sentar lá Vamos ver Vai responder depois Como é ser nosso amigo Nossa É difícil É difícil São exigentes Ele exige Muita energia É difícil É difícil Se não for Eu vou passar vergonha Não é Não é Não é Não é Não é Qual a coisa pra vocês Recrutar meninos Pra namorar eles Que isso Valdes, Valdes tá solteiro também De festa Com sua nariz Ô, o Valdes tá solteiro? Não pode Não pode? E a esposa não dele? Eles perguntam pra mim Não é só ele não Ele mais um monte Seu marido é casado? Ô, eu que sua esposa tá solteiro Ô meu, não pode Eu não sabia que sua esposa era solteiro Eu não sabia que seu marido era casado Deixa eu comer aqui Não vai achar que vocês estão falando sério, hein, gente Tô com dor até no estômago Tá bom, hein O bichiguinha tá bom Gostou? Deixa eu contar a piada, gente Tá murcho O rei está zoando Se não vocês vão achar que esse povo não entende, né? Não, é verdade Tem um amigo nosso Que ele é famoso Por sair com as manhã casada Não, pronto Quem será que é o TAC? Não vou contar Quem será que é o TAC? Gente, não conta Aí Ele tem essa mania de zoar Tipo, de chegar perto e a gente falar Falar pro Flávio Se sua esposa é casada Mas ele respeita, tá, gente É só uma zoeira Como é que eu vou dizer? Oi, casado Oi, casado Mas eu tô tão lindo hoje casado Olha, ele vai tá namorando no carnaval Não vou falar quem que é ele, não É verdade O namorado dele é casado Você quer que o TAC aguenta estar lá no namoro? É Eu acho que não Eu acho que eles namoram até antes do carnaval Depois fica tudo sozinho pra não passar vergonha É, aí ó É sempre assim Não é mesmo? Levar a esposa pra passar vergonha O único que leva desde o início é o Flávio Sempre fui Também se eu não fosse eu não ia Nossa O João também leva, né? Ah, o João leva Ah, mas a Jéssica demorou pra entrar? Demorou Demorou? Demorou pra pegar no eixo Aí Fizeram intensivo Trouxeram ela pra Poços Ficamos numa chacra cinco dias Já era, né? Aí desandou Aí virou Virou o que é hoje Ou o costume ou Ou vaza Ou tá fora do rolê, né? E eu tenho que aprovar Se eu não aprovar Eles não podem namorar Tô chorando aí Deixa eu comer aqui, eu tô com fome O Felipe chegou aí Mais um Agora não vai resenhar Trocou uma ideia Tomar um whisky Divertir um pouco E aproveitar, né? Afinal de contas, amanhã É mesmo Meio que tá moeado, hein? Nossa, que chorada da porra, véi Cê é todo Eu ia fazer Uh, fechou de cerveja Eu tô com cerveja Oi? Que porra é essa, véi? E aí? Não, sai fora, filho Tem que tomar whisky, cerveja, o quê, véi? Não faço essas coisas, não É bom, hein? Achei que ele ia tá acabando Eu imaginava que ele ia tá lendo Mas eu imaginei que ele ia tá assim Imagina se abre a porta e tem outra pessoa Seu presente chegou aqui, véi Tu tá, véi? Boa demais? Caralho, você tá mais, véi? Oi? Tô não Tá só... Nossa, pare de tomar eu, véi Que bozinha, cara Já chegou filmando eu e tal Apresentação pra... Meu Deus do céu, véi Galera chata, né, véi? Ah, tá louco, véi Pera aqui Ah, véi, para, filho Tô de boa aqui, ó Não tá alcançando o pé no chão, gente? Ah, tô assim, de boa, suave Não é possível Aí, ó E essa barba? Pô, a graça Essa barba aqui é receptiva, né? É o charme É que eu tirava antes Cabeça parece que ele fez implante capilar Você passou aquele negócio lá? Não Tá cheio de castigo Ah, você tá tomando veneno? De fim, véi? Veneno? Mochita, come a pizza logo É um colega meu que trouxe um whisky Olha lá, já tá fumando Meu Deus do céu, véi O Reis trouxe uma garrafa pra gente secar aqui de boa Mil reais pra comemorar pro pessoal, véi Pessoal? Pessoal não, né? Essa galera chata aqui Deixa o Lursão saber que você assaltou o caixa Não, eu deixei de comprar o whisky Eu deixei de comprar o whisky Roubando o posto lá Peguei o cartão dele Ele assaltou o caixa do posto, né? Vai lá, caixa dois Fazer uma porta do whisky, né? E essa coberta de... como é que chama? Tigreza? Nossa, pra ver Essa aí eu cacei lá nas Filipinas Eu fixo Procura que ele é a do Snoop Quando eu fui na Filipinas eu cacei Eu ganhei da minha mãe, véi De graça, véi De graça, véi Eu posso saber esse clube de bolinha? Eu não vou comprar sommelier de whisky Todo dia a gente vier pra cá Porque na varada faz muito barulho É que é, né? Tem novos de orégano O Amaro trouxe um bar pra cá Bar de plástico Bar de plástico Isso aqui é plástico Bar de plástico Ele finge que é rico, mas isso aqui é plástico Que lata Pessoal, é tudo mentira, ele não é rico não Eu comprei... Eu comprei de rodinha pra levar pra passear Quem disse que a gente é rico, o rei? O rei O rei se mandou Agora eu soltei o sal Você acha que se eu fosse... Olha aqui Você acha que se eu fosse rica Eu ia ser tua amiga? Você não tem classe Ah, é um whisky de mil reais Eu não tenho classe Você tem dinheiro, é diferente Quem tem classe é o whisky Não sei É boa Bem colocado Bem colocado Quem tem classe é o Johnny Eu não Último dia do ano Batalhão Eu acho ótimo que começou de... Acabou esse ano? Ainda não Só que um pouquinho Graças a Deus A gente não ficou até tarde ali, tocando a ideia lá fora Ixi, tá claro, não dá pra ver Mas agora tem que dar uma organizadinha O tempo tá chuvoso, tem que passar o rei de uma batalha Falei pro nosso amigo O que você acha de fingir que você tá indo embora? Toda vez que vem chove O rei cedo Tá de sacanagem comigo, né? Toda vez Teve uma vez só que ele veio e deu sol Ah, ele veio no inverno Aí deu sol mesmo, né? Qual morreu de frio? Ah, ele já morreu de frio Tá, aham Mostra o tempo Acordei cedo, tava caindo no pé da água aqui Ah, tem um buraquinho na nuvem Por isso tá dando uma clareada Mas o centro da cidade, ó Que fica ali Não dá pra me abrir, gente Se não, olha aqui Deixa eu ver se dá Uh, que bem Uau Centro da cidade é a situação Chuva Palmeiras shops Não dá nem palmeiras shops Ups Tá mordendo aqui Vai ser a típica virada de ano Após os caldenses Clássica Chuva Vamos no café da manhã Passando pão de queijo Fazendo... Pão de queijos Um shot mais final Vocês já conhecem aqui no canal Vamos pra maldia, né? Como é que vai ser o vlog? Vai ser inteiro Tem a reunião Vai ser só um vlog com a reunião O que vai fazer? Ah, vamos tocando Deixa a vida me levar Tocar o barco Se der vontade A gente grava tudo Se não der, não Vamos ver o que vai ser Vamos ver se nós vamos aguentar Se vai ser Todo mundo de pijama Esperando as foguetes Rolou O ponte vai ficar até Mais de meia noite O Felipe não vem hoje O Felipe foi... Não, hoje não O Felipe foi embora 11 minutos Hoje a gente vai acordar bem cedo Porque... O nosso amigo, o Chita Ele é dono de uma casa de fomos E de uma distribuidora de água É Aí hoje a gente trabalha bastante, ó Aí não dá pra ficar aqui muito Fica um pouquinho Bora lá Ainda tô aqui sem pentear cabelo Se eu acordei ou não Eu já fui trabalhar Me aguardo hoje Pouco limão Segura aí, amor Troquei horas Troquei horas Gato de forga Sexta-feira 31 Sexta-feira 31 Bom dia, meu Oi, amigo Até que cê tá fazendo banho ali? Tô até embaçado Tá pelado mesmo? Tô, amigo Quer que eu fique pelado? Eu vou agarrar e sentar, por favor Tô com vergonha cedo Eu vou falar Bom café, amigo? Bom café, amigo Pãozinho de quê? Fabolinho Que isso? Cachaça Gente Licor Quando cê recebe um amigo Nutella Bolachinha e açúcar Não é Bolachinha e açúcar Açúcar? Nem parece que o cara é fitness Se a peça em açúcar é... Amigo, cê não é fitness? Hoje não Só ano que vem agora Vai dar um pires pra eu colocar a colher? Só ano que vem Um pires? Pensei que o pires deu pra eu colocar a chica Gente, foi o Flávio que arrumou a mesa, dá pra perceber Foi o Flávio que fez tudo, então... Foi Tô amigo Tô amigo Amigo A graça tá dando abração Pode desolver a colher, meu? Obrigado Muito útil esse pire Muito útil pra mim, meu Põe na mesa, meu Põe na mesa, meu Põe na mesa, meu Perdão Põe no celular, meu Não É assim, ó Gente do céu Ó Ó Ah Entendeu, né? Entendeu? Então tá bom Minha terra não tem dúvida Esse é meu pratinho, Vili De polique Ponte queijo também Se vocês não comeram, comem É, tem posto e região, né? Vou deixar o Instagram deles aí Ah, pede pra ela Vai que tem revendedor na cidade dos seis Gente, é muito bom Muito bom Cês não tem ideia Não é não, rei? Uhum Muito bom Melhor do que o que vem no posto, né? Ah, é não Não é Não é Tá mentindo, meu Vou falar pro Anderson Será? Vende esse no posto Cuidado Hum Cafézinho, pão de queijo Cafézinho, pão de queijo de frio Vamos voltar a dormir? Bora Geladinha O cara é bem servido, hein? Ah, eu paguei Fui, eu comprei Passou no meu cartão, né? É lógico Lógico Aqui as visitas que pagam Comprar, né? Que isso, amigo Não foi assim, não Amigo O que? Eu deixei você chegar aqui, beber da minha cerveja e sentar na minha cadeira Aí eu fui no supermercado no seu carro e paguei com seu cartão É justo, né? É, bem justo 500 reais por cada? Pô, o que fazer? Tem que fazer uma ceia legal, não tem? É, tá bom Tá certo? Amigo, abre o bico Tá de viva, quebra a unha O ex viu a receita da carne e falou assim, eu quero comer aquela carne Ô, amigo, escuta minha coluna estralando, né? Passou, sarou Passou Tô dormindo, não Tô acordado Oi? Tá bom, hein? Nossa, não ressona O que que essa chuva faz? Quero dormir Eu vou até falar que é previsto hoje 60 milímetros de chuva Já choveu 60, menino jovem A última vez que choveu é 60 milímetros e um dia logo a cidade entrou É? Tá muito longe, não Chuvão Chuvão que tava Nossa, fica chovando assim até domingo, vai encher tudo Cê dá doido Deixa eu lá fazermos Vivas de gordinho Quentinho Vai ser pijama ou moletom? Vai ser moletom Ai, ai Você não tá com sono? Ó, eu tô Gente, mesmo Gente, eu não saindo pra trabalhar, eu acordei cedo 7 horas Claro, eu acordo 5 e meia, mas 7 horas, eu acredito eu dormi até as 10 É a vida Vamos sair, vou dormir Isso ai Ué, tirei a graça da cama Qual que é a preocupação da dona de casa? Ó, tá dando beoa na maca Será que tá na posição errada? Cê é louco 6 horas Não, ela vai secar aqui? É Mas tem muita coisa? Geralmente ela leva umas 3 horas e quase 3 horas? 2h53 Gente Desliga ela Desliga ela e liga de novo Mas ela já começou Tá muito cheia, né? Ô amigo, já viu aquela estatua? Ué? Já viu aquela estatua? A mulher pensante A mulher pensante Você pôr pra lavar um ano e ele ficar pronto no outro? Exatamente Ô essa piadinha tá... Nossa, né? Tá bem E agora? E agora? 6 horas Desliga a linha do... Sabe por que tem jeans? Tá pesado Ah, eu fiz o sexto inteiro aqui, quase Então, deixa aí Daqui 6 horas eu não descobro Aí você é molhado a roupa Pegando fogo, mano Mas o Airedon acredita 2 horas e meia Não, não foi 2 horas e meia não Não? Porque a hora que você pôs Foi um pouquinho antes de chegar Que terminou Pessoal, eu preparei aquela receita clássica Que eu já fiz pra vocês aqui no canal O Sr. Hayes Que ele falou que viu lá e gostou Espero que vocês gostem Vê o que fiz É, sim Já fui É Opinião sincera Na verdade vocês não consideram a opinião dele Porque ele mente Quando a gente vai na tratadeira Ele leva a gente pra comer no fogo Um restaurante do pai dele É mesmo Confira Pelo menos a comida é boa Saladinha Fijote 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 Bora lá almoçar Bora ver o resultado disso aqui, né É Sempre fica bom Sempre Sempre Vê se vou provar, amigo Tananana Hum, legal Fijote 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 Você pode escolher aquela bife que pode o bal Seu restaurante vai bombar a Hayes É verdade Cardápos Inclusive Cara, não é gostoso também Bora Bora Porra Tem que comer Gente, tá difícil, só chove Tá querendo fazer um cardio aqui, né Hayes? Dá um pedal Vai fazendo as escadas do prédio Ah não, escada é perigoso Hã? Vou ver Gente, então esse foi um vlog muito louco Doideira, doideira Do nosso amigo Quanto anos fez nossa amizade? Quantos anos você tem? Eu tenho 25 Deve ter uns 6, 7 anos já Kasano 18, 18 18 18 Ano Nossa, gente, essa peste Não aguento mais, velho Nossa Olha, a última vez, né Ele fala isso Com encerrar o vlog, eu vou embora Vai, vai, então Vai tu nem salve? Estou sendo pago estou sendo pago para fazer isso aqui Ele fala isso agora, velho, de morro, quase chora Aí vai embora, falta uma saudade Galera chata É muito amor É muito amor Espero que vocês tenham gostado Deixe o like, curte, compartilhe, se inscreva no canal Segue no Instagram Não segue o Reis não que ele não aceita Vou pôr o Instagram dele aqui Segue sim O Instagram dele é fechado Ele não posta nada, não vai lá seguir não Tem nada pra vocês ver Tem só foto O Instagram do Reis tem foto com a gente Foto da nossa casa, foto na casa da minha mãe E foto dos rolê que a gente tá juntos Só Isso aí, até o próximo vídeo Falou, Reis Tchau, tchau